Como é que é, pequeninos? Está tudo bem? Vamos... Come! Come! Nunca ponha um bolo de coco interno na boca! Demora muito tempo a comer, ouviram? Hoje vai ser um vídeo um bocadinho diferente! Não vou falar de comida! Vou falar também de exercício físico! É muito importante fazer exercício físico para ficarem grandes, fortes e grossos! Tenho dado aqui umas dicas para vocês fazerem comidinha da boa Há muita gente que se queixa Oh babunas! Oh babunas! Estou farto de comer papas de aveia com claras! Estou farto de comer bolinhos de coco! Em breve vou fazer outras coisas para vocês comerem! Mas não se esqueçam! A importância do exercício físico! É por isso, todos os dias de manhã Eu faço babunas! Está aprovado cientificamente que é o exercício mais completo que existe! Vou fazer! Oi! Temos que ouvir o nosso corpo! O que é que o corpo está a dizer? Calma babunas! Não sejas maluco! Está bom! Bom! Muito importante também as pessoas esquecem-se quando vão fazer exercício físico que é a importância do alongamento! Estão vendo isto? Isto é um golpe para alongar! Imaginem que faça divisão 100! Ou 1! Como eu! Vamos alongar! Está vivo! Ok! Está bem! 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 Não se esqueçam do alongar! É muito importante! Para terem flexilinado assim como eu! Bom! Isto tudo para vos dizer o seguinte! Pessoal! Se usarem o cupom UNIS10 em compras da Prozis recebem 10% de desconto em todos os artigos e uma t-shirt destas se a compra for mais de 20€! Para compras superiores a 20€ uma t-shirt destas gratuita! E 10% de desconto! 1 das 10! E alonga pessoal! Muito importante alongar! Eu vou alongar abaixo! Ah! Assim não valeixo! Oh! Assim está bom! Assim não valeixo! Não valeixo! Não valeixo!